Mas não conseguimos dar a imagem, vamos recuperar essa imagem para que todo mundo possa acompanhar e saber do que se trata. Essa aí, essa imagem então divulgada pela SECOM, daí na imagem ali mesmo da postagem você pode ver a fala de Bolsonaro anti-vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. E daí a partir dessa fala o governo, a Secretaria de Comunicação faz uma defesa das liberdades dos brasileiros. E segue esse texto na postagem. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas, preservar empregos, estabeleceu parceria, investirá na produção de vacina, recursos para estados, municípios, saúde, economia, tudo será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Acompanhado então dessa imagem. É isso, essa é a campanha da SECOM que está rodando pelas redes sociais. Bom, vamos seguir com a nossa próxima entrevista? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do julgamento do STJ? Olha só, julgamento do STJ, informações sobre o julgamento do afastamento de Witzel no STJ. Está 3 a 0 para o afastamento de Witzel. São necessários 10 votos de 15 ministros, de 15 componentes desse Supremo, Superior Tribunal de Justiça, para que Witzel seja afastado de fato. Então a gente vai acompanhando aqui durante o Bom Para Todos esse julgamento, tá bom? Agora sim, vamos para a nossa próxima entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a economia aqui no Bom Para Todos, tá bom? A economia que sofreu um tombo histórico no segundo trimestre de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. O produto interno bruto, o PIB, recuou 9,7% em relação ao primeiro trimestre do ano. Em relação ao mesmo período de 2019, do ano passado, essa queda foi ainda mais profunda, 11,4%. Nas duas comparações, é a pior queda desde 1996, quando foi iniciada a série histórica do IBGE. O PIB, para que todo mundo saiba, é o resultado da soma de todos os novos bens e serviços produzidos no país em um certo período de tempo. Ele aponta se a atividade econômica expandiu, se encolheu ou se manteve igual na comparação com outros momentos. Para a gente entender esse número inédito, convidamos o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, Marco Antônio Rocha. Olá, professor, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde a todos que estão vindo. Obrigado pelo convite, novamente. Muito bom estar aqui. A gente que agradece demais que você tenha aceitado o nosso convite e venha nos ajudar a entender esse número. Esse número, de imediato, que a gente entende é que ele é bastante negativo, né, professor? Agora, ele chega a ser chocante ou ele já era, de alguma forma, esperado? Olha, ele até era esperado, mas ele, quer dizer, a gente teve uma série de melhorias nas expectativas, não muito significantes, mas se esperava um número um pouquinho melhor. Houve uma certa recuperação no varejo, houve uma certa melhoria na arrecadação dos tributos dos entes subnacionais, então, alguns indicadores apontavam para que esse número pudesse vir um pouquinho melhor do que ele veio. Mas, no final, ele acabou vindo muito próximo do que era já, pelo menos, projetado por organismos internacionais, por uma série de outras instituições que fazem previsões sobre o crescimento. Junto com a divulgação, inclusive, do PIB, teve uma revisão de número, né, que foi a revisão do desempenho no primeiro trimestre. Em vez de queda de 1,5%, o tombo foi de 2,5%. O que nos leva a entender que, de fato, a economia já estava mal antes da pandemia atingir o nosso país, né, professor? Sim, na verdade, eu acho que só o ministro que ainda acreditava que a economia já não vinha no movimento de retração. Então, a gente já tinha uma retração forte dos investimentos no final de 2019, né, e um movimento de estagnação econômica já no começo do ano. A revisão desse número veio a corroborar aquilo que muita gente já esperava, quer dizer, a economia brasileira já vinha numa rota de retração, já vinha entrando numa crise e foi pega pelo lockout provocado pela pandemia, o que piorou significativamente a situação. Mas é importante a gente ressaltar que a economia brasileira já vinha em um momento de retração. Você citou o ministro Paulo Guedes, ele foi questionado, né, sobre essa queda do PIB ontem e daí as frases dele. Vou botar aqui, entre aspas, é o barulho de um raio que caiu em abril. Então, ele se referiu ao mês de abril, que foi o mais agudo ali de restrições à atividade econômica, para falar sobre os resultados que se apresentaram agora nesse segundo trimestre. E daí, ele ainda acrescentou que a economia agora está decolando. Ele falou alguma coisa sobre ser em V, né, então a gente teve essa queda profunda e agora a gente já estaria decolando. Como que você vê essa fala de Paulo Guedes, professor? O termo que ele usou foi economista invertido em V, alguma coisa assim que não tem o menor significância do ponto de vista de análise econômica. Eu acho que descolado é um exagero descabido do ministro e um momento que exige seriedade, coisa que ele não está tendo. O tombo foi muito grande, tem indicadores mais internos no comportamento da indústria, no consumo das famílias, etc., que indicam que o tombo ainda vai se propagar ao longo desse ano e chegar em 2021. A gente tem uma série de auxílios emergenciais e de suspensão temporária de contrato que serão suspensos até o fim do ano. Ou seja, a situação que se apresenta para 2021 é uma situação extremamente séria. Deveria estar preocupando o ministro e não colocando ele nessa situação de negação da realidade como ele está atualmente. É, porque muitos analistas explicam que inclusive essa queda do PIB não foi ainda maior por conta do auxílio emergencial, mas é o auxílio agora que foi reduzido pela metade, ou seja, vai impactar nos próximos meses. Sim, acho que a opinião geral, acho que tanto o mercado quanto o pessoal que faz conjuntura econômica, tanto em academia quanto instituições, é que você tem uma bomba relógio montada para 2021. Você tem uma série de contratos suspensos temporariamente que vão se tornar provavelmente desemprego. Você tem uma taxa de desemprego que, de certa forma, está camuflada pelo aumento do desalento e de outras categorias relacionadas a pessoas que simplesmente não conseguem procurar emprego porque às vezes estão cuidando de outras pessoas, porque tem pessoas doentes em casa, porque tem que cuidar de criança. Você tem pessoas que simplesmente pararam de procurar emprego porque não têm esperança de conseguir um emprego nesse momento. Então, você tem indicadores, vamos dizer assim, mais sofisticados, mais bem calibrados, que indicam que tem um movimento muito forte de desemprego se formando e crescendo até 2021. Somando isso, você tem alguns indicadores da própria produção industrial que apontam justamente para uma paralisação dos investimentos, o que significa, provavelmente, que também não vai haver aumento da produção para o ano que vem. Ou seja, não vai ter como acomodar essa mão de obra que está sendo dispensada esse ano. Ou seja, a situação esse ano é muito grave, mas alguns indicadores acendem uma luzinha de alerta para o que vai ser 2021 também. E quando a gente olha o planejamento orçamentário do governo, a gente vê uma peça de ficção e um otimismo completamente desmedido com o que será o ano que vem e a necessidade do setor público agir em relação a uma crise econômica que está posta aí no horizonte. Puxa vida! Eu queria dissecar um pouco mais esses números que foram apresentados ontem em relação ao PIB. Essa queda foi puxada principalmente pela indústria. Então, o setor recuou 12,3% em relação ao primeiro trimestre. Qual é o impacto, falando agora, em indústria, de um número como esse, professor? Olha, é bem significativo. Primeiro, uma questão que se fazia uma certa leitura de que o tombo não ia ser muito grande porque as pessoas ainda estavam comprando, encomendando coisas, pedindo pelo correio, internet, etc. O que a gente viu não foi isso. O comércio reduziu 13%, a indústria, se eu não me engano, foi 12%. E se eu olhar a formação bruta de capital fixo, os investimentos, foi uma retração de menos 15%, o que é muito significativo. Se a gente olha esse dado como um todo, o que a gente vê essa retração na indústria? Primeiro, bens de consumo, muito relacionados a salários. Ou seja, teve um impacto muito forte no consumo das famílias. Isso também se revela pelo número, pela retração no próprio consumo das famílias. Mas isso se reflete na produção industrial. Quer dizer, esses bens sofreram uma retração muito forte, que está relacionada com esse aumento do desemprego e toda essa incerteza que assombra as famílias brasileiras nesse momento e que você automaticamente retrai, diminui o seu consumo por conta disso. A indústria sofreu muito isso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da queda da produção de máquinas e equipamentos e bens que são tipicamente relacionados à maquinária industrial. O que isso significa para a gente? Que houve uma retração muito grande também dos investimentos. Quer dizer, além do consumo das famílias, o que você consegue pescar nesses dados? Que, de certa forma, eles revelam também uma falta de confiança do empresariado em relação ao que vai ser o futuro. Que é isso que o investimento revela. Porque o investimento é um cronograma. Ele é médio e longo prazo. Se você paralisou o investimento nesse momento, o que você está signalizando é que esse médio prazo e esse longo prazo não vale investir. Porque não vai haver melhora. Então, quer dizer, se você teve uma queda muito grande da demanda por conta do consumo das famílias e você não tem expectativa do empresariado de que isso vai melhorar em um médio e longo prazo. É isso que esse dado está revelando para a gente. De forma bem simples. O que está revelando é isso. O consumo das famílias caiu muito e não há previsão nem expectativa por conta das empresas, do empresariado, de que isso vai melhorar. E voltamos ao cenário de 2021. Quer dizer, é um cenário assombroso. Que você já colocou que parece que o orçamento não dá conta do tamanho dessa crise, né? E daí eu já quero emendar trazendo um manifesto que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Economia Política defendendo uma política fiscal que atende responsabilidades sociais do Estado brasileiro. Esse manifesto foi lançado na segunda-feira, agora dia 31 de agosto. E eu acho que aponta um pouquinho para essas necessidades que estão colocadas para 2021 e que o governo não está vendo. Exatamente. Para falar a verdade, a gente está preso nesse dogmatismo desde 2015. O resultado desse dogmatismo de colocar as contas nacionais, as contas públicas em ordem, foi um aumento de 20 pontos percentuais da dívida pública brasileira. Ou seja, ele está dando errado em relação a colocar as contas em ordem. Além disso, ele está dando errado em relação a gerar minimamente um crescimento que possa acomodar toda a força de trabalho no Brasil. O que a gente está vendo é um desemprego imenso, é um país que não cresce, que não aumenta sua produção econômica, que não gera oportunidades econômicas. Esse quadro foi agravado pela pandemia e não há apresentação por parte do governo de qualquer sinalização de política que possa resolver esse quadro. O manifesto, ele vem se somar à crítica de uma série de economistas que, na verdade, essa crítica é completamente obstruída pela grande mídia, mas que existem uma série de críticas que vêm lá desde 2016, pelo menos, em relação a esse tipo de política econômica que é encabeçada pela ideia de austeridade. A sociedade de economia política é uma sociedade que reúne uma pluralidade de economistas muito diversos. É uma sociedade que existe há mais de 20 anos e que resolveu fazer esse manifesto para tentar sensibilizar minimamente as autoridades públicas nesse momento em relação à situação que esse país vive. A gente tem uma projeção de chegar ao ano que vem com mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. uma imensa população vivendo de subocupações. Um regime fiscal que já deu errado e que não será cumprido. Ele já foi abandonado, a lei de responsabilidade fiscal está sendo furada em várias partes, o governo já não consegue manter o seu planejamento de resultado primário. Então, você tem um regime fiscal que não dá certo do ponto de vista técnico e ele não dá certo do ponto de vista dos resultados sociais que ele produz. O que sustenta ele? O sustento ele é uma relação de poder de uma série de agentes que ganham com isso e um dogmatismo imenso por uma série de economistas que estão dentro desse governo e de outras associações ligadas à ideia que esse governo representa que defendem essa ideia. Isso é encampado pela grande mídia, repetido ad náusum para toda a população brasileira ao ponto de não se enxergar a catástrofe social que essa política fiscal, que esse regime fiscal que a gente pratica está causando nesse país. E a situação fica mais grave ainda se a gente pensar que em 2021 esse receituário vai se repetir em um momento de crise profunda da economia brasileira. Isso é muito assustador e realmente, enquanto categoria de classe, o que a sociedade e a economia política estão tentando é sensibilizar e pedir um pouco de responsabilidade pelos outros economistas, pelos outros técnicos de planejamento desse governo que entendam o momento sensível que a sociedade brasileira está vivendo e que não é hora de ficar presa em dogmatismos. Isso é um crime, não tem palavra para isso. É, acho que você expõe uma situação triste, mas é que é importante que a gente entenda, tenha compreensão do que está sendo colocado em jogo. Professor Marco Antônio Rocha do Instituto de Economia da Unicamp. Agradeço demais sua participação, professor. Muito obrigada pela aula que você deu aqui para a gente, viu? Obrigado a vocês, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde a todos, boa tarde a quem ficou aqui ouvindo a gente. Obrigado.